Bom, Wilson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo de hoje, esse empate. O que representa esse empate conquistado já nos acréscimos contra o Vila Nova dentro aqui do OBA? Muito, representa muita coisa. É a equipe que em nenhum momento se entregou, desanimou. Mesmo a gente tendo necessidade de fazer um gol ou buscar a vitória, o Vila tentou ainda ser uma equipe reativa, buscando os contra-ataques. E é muito difícil controlar isso. São jogadores velozes, jogadores rápidos, com boa estrutura defensiva. Nós encontramos alguns espaços mesmo, várias vezes, tabelas ali na frente da área. Fizemos alguns passes para a infiltração. Então eu acredito que a equipe evoluiu no segundo tempo de uma forma que eu falei assim, no intervalo para a hidratação. Poxa, encontramos o jogo. Está lindo de ver jogar. E criamos muitas chances ali próximas, realmente merecendo já o empate. Bom, tivemos muitos lances de reclamação, né? Cartão teve o pênalti para o Vila Nova. Como é que você avalia a arbitragem da partida de hoje? Ah, o cartão eu acho que foi um por reclamação, mas um outro por uma falta que, no meu modo de ver, não foi. Mas é interpretativo, né? O árbitro tem direito também de analisar, ou errando não, o direito dele, né? O pênalti eu acredito que não foi. Até porque é uma questão do Rubens, ele é um jogador muito grande, forte, né? E para derrubar ele tem que ser uma falta considerável, né? E ele se jogou, pô. Ele se jogou. Essa é a minha visão daqui da lateral, tá? Agora preciso rever o lance através da imagem. O lateral de vocês, o Pupinski, né? Ele acabou saindo logo no início ali do primeiro tempo. O que aconteceu com ele? Foi uma lesão, né? Muscular. Eu acho que foi um aviso mesmo, né? Então, para não piorar, não agravar, ele pediu para sair, né? O Pupinski vem jogando todos os jogos, né? Com alta intensidade, jogador que atua em três posições, nas duas laterais. E também sabe ser um jogador de beirada ofensivo. Ele, realmente, vem dando uma aula para a gente de determinação. E tática. É uma pena, né? Um jogador que precisa se recuperar rapidamente, que é muito importante para o grupo. O que você espera da próxima partida contra o Atlético na casa de vocês? Em que o empate pode já garantir a vaga de vocês na próxima fase? Exatamente isso aí, né? Eu espero passar para outra fase. Agora, de que forma? Seria legal, muito bacana vencer, né? Mas uma equipe do potencial, né? Da que tem o Atlético, tem todo o nosso respeito. Mas da forma que a gente joga também, a gente vai tentar impor o nosso ritmo, fazer as nossas imposições, na verdade, né? São três ou quatro maneiras de impor, né? E vamos jogar o melhor. Saímos desse jogo hoje com um gostinho muito especial, né? Com bastante confiança para o jogo seguinte. E aí E aí Obrigado.